Tudo deu errado pra mim até o momento no passe de batalha, eu já gastei mais de 350 estrelas aqui na loja do Arsenal em busca das skins e não consegui praticamente nada. Consegui uma skin rosa, nenhuma skin covert e dessa vez eu mudei de ideia. Eu encomendei algumas caixas da galeria e pensei que talvez por aqui eu possa ter sorte, já que eu tô dando mais dinheiro ainda pra Valve, né? Tô dando dinheiro das caixas, vou dar o dinheiro das chaves, quem sabe desse jeito a Valve não me devolve um tiquinho, tá? Não precisa nem ser uma Kukri, né? Os drops especiais raros aí dessa caixa nova, a caixa da galeria Kukri, mas não quero nem saber de Kukri, cara. Se vier Kukri, só se vier Blue Jam. Agora, vamos lá tentar a nossa sorte pra pegar M4-1S Vaporwave. Essa skin aqui tá bem bonitinha e, ó, sinceramente é uma das skins que eu achei mais interessantes aí da coleção. Talvez uma skin que eu até utilizaria no meu inventário se tivesse um Fold bom, né? Bem baixinho em Factory New. Vamos nessa! Deixa um like nesse vídeo se você quer que eu volte aqui pra abrir 100 vezes a caixa. Dessa vez eu tenho 50, consegui comprar aqui rapidinho, coloquei uma encomenda a 5 reais cada caixa, o que eu achei até barato, tá? Pra ser bem sincero, não tá muito caro não. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Tchau, tchau! Isso porque essa caixa caiu de preço rapidamente, tá? Galera, se tocou que essa caixa não é tão valiosa assim. Não que ela seja uma caixa ruim. Quer dizer, vamos descobrir agora se ela é ou não é ruim. Se vier skin boa pra mim, ela é uma caixa boa. Se só vier bosta, é uma bosta igual todas as outras caixas praticamente da Valve. Vamos lá galera, sem dó nem piedade. Aqui você também pode pegar nessas skins aí alugadas pra 7 dias. Tem que tomar cuidado pra não apertar o botão errado ali. Mas vamos que vamos então. Que comece a abertura de caixas novas da galeria, meu amigo. Vamos ver se aqui eu vou ter mais sorte dessa vez do que as estrelas ali. Se bem que eu prefiro abrir caixa no keydrop de qualquer forma. Mas eu acho que se a sorte vier aqui hoje, eu posso me viciar aqui no hobby das caixas da Valve, cara. Eu não gostei desse monte de botão e ficar abrindo, velho. Tenho medo de clicar no botão errado pra alugar as skins, ele sem querer. Vamos lá. Simbora, velho. Ó, tem umas skins belas, cara. Muito boa. Muito boa essa Mac 10. Veio Factory New, não. A questão ali que tem um problema da skin covert, você tem 50% de pegar a M4-1S maravilhosa, né? A M4-1S Vaporwave e os outros 50% de chances é a horrorosa Glockzinha. Que, cara, você não quer tirar nem a pau porque ela vale menos. Obviamente, né? Vale bem menos do que a M4-1S. Eu queria esse M4-1, cara. Nossa, pelo menos pra melhorar aí a minha moral nesse passe de batalha, tá ligado? Vou, muito provavelmente, farmar umas mil estrelas. E aí, bem, libera aí, cara. Libera um drapezinho aí pra mim, cara, uma vez. O que acontece? Juro que eu sou dos youtubers o mais azarado. Pode apostar, se ver alguma coisa nesse vídeo, vai ser na última caixa. Mas o que tem de skin podre nessa caixa também? Veio uma bonitinha ainda, tá ligado? Não veio uma casinha, uma scout, tá ligado? Essa scout tá bem bonitinha. Olha só, velho. Talvez uma das scouts mais da hora do CS2. Na moral, sensacional. Vive futurista, uma mistura de as imóveis com printstream. Só que a cor dela mesmo é tipo um negócio... Mano, tem identidade. E vamos lá, pessoal. Quero ver recorde de like nesse vídeo aí, tá? É raro eu fazer abertura de caixa. Vocês me conhecem. Eu sou mais fã lá do que drop, de ficar abrindo as caixas lá. Tem caixas que às vezes custam uma fortuna pra você abrir uma, mas... Vem, drop. Diferente dessas caixas aqui. Parece que não vai vir nada nunca. Essas skins devem estar custando, o quê? Centavos as skins que eu dropei até agora, né? Até esse momento. Então, só queimei dinheiro. Opa! Eu falei que ia vir a scout pra aquecer. E agora pode começar a vir os drops. Vamos lá, drops bons nesse momento. A gente tá buscando uma e apenas uma skin. Esquece faca. Eu quero a M4-1S Vaporwave. Porque eu sei que se vier faca, pode vir uma camuflagem que eu não vou gostar tanto. E é uma cucre. Eu quero essa M4-1S Vaporwave, mano. Traz ela pra mim. Nossa senhora, quase que eu... Quase que eu clico no botão errado. Cara, é mais intuitivo clicar no botão da direita sempre, né? O botão da direita geralmente é o botão confirmado as coisas. Até agora eu não entendo muito bem o burquê da Valve ter feito essa feature aí de alugar as skins. Nossa, passou duas vezes a cá. Ela tá querendo cair, mano. Pode vir a cá. Não, não vem não. Vem só a M4-1. Só ela que eu quero, de verdade. Ela é Infectory New. Não, não é você não. Bom, já abri quase 20 caixas e até agora nada decente. Né? De verdade, nada decente. Só a USP que parece a USP padrão, velho. Tem uma outra skin ali que eu acho bacana também, que é a UMP. A UMPzinha, se vier e até passou ela agora, não ficarei triste. Mas assim, também não é a skin que eu mais quero, né? Porque é uma skin rosa. Então, bora. Quero skin vermelha mesmo. Quero skin covert. Pode vir pra mim. Bora, me manda. Vamos, Gaben. Tá na hora. Paga. Paga, Gaben. Hum, P90. Vamos lá, vamos lá. Abri 20 caixas até agora, não veio nada. Primeira metade vai ser assim. Fica tranquilo. As próximas caixas também não vai vir nada. E aí vai dar uma esquentada no mecanismo. E a gente vai começar a dropar skins boas. É isso que eu espero, né? Tomara. Podia ser assim, né? Vai. Igual forno. Esquenta esse forno aí. E vamos nessa, galera. Ai, ai. Eu queria só que viesse uma coisa boa desse hobby aqui de abrir caixa. Pra manter o hobby, tá ligado? Eu já abri, papo reto, umas mil vezes caixas, cápsulas. Ou duas mil vezes. E não vem coisa boa pra mim, cara. Juro. As cápsulas lá, uma época, vocês lembram, eu acho. Uma época do canal que eu abri, sei lá, 500 cápsulas. Não vem mil cápsulas. Vem nada, velho. Nem nos adesivos eu dou sorte. Nem nas caixas. Nem nas estrelas. Tinha uma mentirando pin drops. E se for olhar... É, cara. É. O azar tá comandando por aqui, galera. Será que a minha conta da Steam não tá abençoada pela Valve? Tem que mudar. Porque tem isso também, né? Galera aí com as contas abençoadas. É fácil pra eles. Mas e pra mim? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começa a vir alguma coisa. Vamos lá. Um rosa agora. Um drop rosa. Sonzinho. Opa, é bonita. É bonita essa Beletas. Ela parece uma arma de água. De piscina. Ela é uma arma de água de piscina. Vem pra gente. A skin rosa que ainda não veio pra começar os drops sérios. Vamos lá. Drop gente grande. Tá na hora de vir. E agora começou, meu amigo. Um pneu no ar. Bem ela que queria. Beleza. Bonita. Começou a aquecer os motores. Agora. Pode vir ela. Pode vir ela. Pode vir ela. Pode vir ela. Vai pular a Glock, ó. Pimba. Direto nela. Bora. Você é louco, velho. Você é louco. Era só o sinal do Gaben que eu precisava. Manda ela agora, Gaben. Opa. Tá bom, tá bom, tá bom. Skin vermelha chegando. Vem aí. Se vier Glock, eu quito. E não abro nunca mais. Se vier M4, faço um pick aqui de 5 mil agora, Gaben. Abro o máximo de caixa que der pra abrir. Compro mais um monte de passe pra minha conta. Vou ativando os passes. Não vou nem comprar de 5 em 5 passes. Eu vou comprar 20 passes de uma vez, Gaben. Bora. Manda aí a braba. É agora, é agora, é agora. Passou coisa boa ali no começo. Tô sendo beitado. Faltam 11 caixas, velho. Essa daqui é a da sorte. Vamos. As 10 últimas caixas, pessoal. Vamos lá atrás desse drop. Deixa um like nesse vídeo se você ainda não deixou. Eu vou voltar pra abrir mais. Independente do Gaben pagar ou não pagar hoje. Mas vamos lá. Podia pagar. Podia mandar uma skinzinha pra gente, velho. Uma vermelhinha só, velho. Vamos. Passou um monte de coisa. E vem a pior skin. Calma. Tem chance ainda. Não acabou as esperanças. Eu ainda posso me viciar no hobby de abrir as caixas da Valve, velho. Mas tem que vir alguma coisa. Tem que ter uma recompensa. Bora, Valve. É a sua chance de me viciar, Valve. Vocês têm oportunidade de mandar o gancho, velho. Faz acontecer. Últimas caixas. Últimas caixas. Essas daqui são aquelas que vêm, mano. São aquelas que a gente dá sorte. Cinco caixas. Cinco sonhos. Cinco chances. E agora? M4-1S Vaporwave. Vem. Vem. Que essa eu não vou vender. Eu vou te usar no competitivo. Vem que eu te uso. Pode vir. Vem, vem. Três caixas, galera. Ou vem agora ou não vem. Não sei nem se eu voltarei para abrir mais caixas se não vier. Essa é a chance. Essa é a chance, Valve. Vem. Vai, vai. Duas caixas. Cara, eu queria que viesse na última. Eu ia ser muito louco se viesse na última, velho. Eu ia acreditar demais. É agora, pessoal. Última chance. Tudo ou nada. Cara, o futuro está nessa caixa aqui. Juro para vocês. Se vier alguma coisa boa aqui, eu acho que eu começo a abrir caixas diariamente aqui na Valve. Se não vier nada, a Valve simplesmente perdeu a chance de ter um cliente maravilhoso. Vamos lá, velho. Vamos lá. Em três. Dois. Um. Vou clicar. Está na hora. Vem, Valve. Vem, Valve. Tome. Tem-me quatrozinha para mim, Valve. Vem. Vem. Pode vir. Nossa, velho. Nunca vem, cara. Nunca vem, cara. Impressionante, mano. Não foi hoje, velho. Não foi hoje. Só dropei a scout, basicamente. Dropei as scoutzinhas e uma vez eu dropei a ump. Caraca, velho. Que sacanagem, mano. Umpezinha nesse float não está valendo nem 50 reais. Então, olha. É sério. Deixa muito like aí. Esse é o pagamento para eu voltar realmente a fazer outra abertura na Valve, cara. Triste. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou juntar muitas estrelas aqui. Vou comprar mais passes. E a gente vai vir tentar pegar alguma coisa decente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.